Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Vasco da Gama em Guarani. É isso aí galera, é a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos com a equipe do Vasco. O Vasco que na última rodada perdeu fora de casa 2x1 para o Bahia. Vasco que é o quarto colocado com 42 pontos. Encarando a equipe do Guarani que vem de vitória 2x1 contra Tom Benzin. O Guarani que é o 19º colocado com 26 pontos, precisa vencer para sair do Z4. É o Vasco querendo permanecer firme no G4. É o Guarani lutando contra o rebaixamento. É jogaço. E é isso aí pessoal. E o Vasco já saiu jogando. Vamos lá, bala rolando. Início de partida. Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo e o 18. Bora para esse jogaço. A torcida do Vasco está meio desconfiada. Está de olho nesse time aí. O Vasco que nos últimos 5 jogos venceu apenas uma partida. E vê ali o Londrina, o Sport encostando a cada rodada. Já o Guarani nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 4 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então o Guarani encaixando aí uma sequência positiva para sair da zona de rebaixamento. Bruno Tubarão domina aqui pela direita e vem acelerando. Tem a opção pela meia, Nenê está pedindo. Essa bola era para ele, mas chegou. Nenê recebeu, abre lá na esquerda para Paulo Vitor. Tem Alex Teixeira pela meia, vamos ver essa descida. Paulo Vitor tocou para Nenê, bela bola. Mas vem para ali a parede, Nenê abriu na esquerda. Edmar na movimentação, vem trabalhando bem o Vasco. Tentou o toque ali na meia. Tocou o espaço, Nenê recebeu, puxou. Está difícil, a marcação do Guarani está fechadinha. Fechadinha abriu na esquerda. Paulo Vitor cruzou lá dentro para Alex Teixeira. Bola passa com perigo. Só acompanha por ali o goleirão. E apenas tiro de meta. O Guarani está bem fechado. Está com dois ônibus estacionados ali na entrada da grande área. É assim, o resultado, a vitória tira o Guarani do Z4. O Guarani vencendo o EA29, supera o Operário, CSA, Vila Nova e o Brusque. Mas, jogo fora de casa, né? Difícil para a equipe do Guarani. Já o Vasco não tem o que pensar duas vezes. Tem que voltar a vencer na competição. Para não correr o risco aí de terminar essa rodada com um ponto apenas de diferença em relação ao quinto colocado. Vamos ver essa descida. André acelerou bem aqui pela direita. Cruzamento, subiu o Nenê. Não conseguiu a finalização. O Vasco ainda insiste. Jogada lá pela esquerda. Domina, Paulo Vitor. Girou, tocou para Edmar. Recebeu. Belo passe para André. Jogada aqui pela meia. Nenê recebeu. Tentou o giro. Essa bola sobrou. Não conseguiu a finalização. Melhor para a cobertura do Guarani. Aqui tem que encaixar esse contra-ataque. A chegada mais firme por ali. A arbitragem manda seguir o lance. O Vasco vem trabalhando. E o Uri tocou para Nenê. Bela bola. Encarou bem. Vai tentar a finalização de longe. Segura. Kolinsky. Verme o goleirão do Bugri. Tem pressa. Recupera para ali na sequência. André recebeu. Abriu para Paulo Vitor. Jogada lá pela esquerda. Ele protege. Faz a parede. Deu o giro. Achou o Nenê pela meia. Alex Teixeira está pedindo. Belo passe para fazer o primeiro. Gol. 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 Vasco. Para fazer o primeiro da partida. É assistência do Nenê. É gol de Alex Teixeira. É festa em São Januário. Foi na troca de passos. Na calma. Na categoria. Encaixou o passo na medida. E aí ali o biquinho. Biquinho na... Calibrado. Para tirar do Kolinsky. Para colocar o Vasco na frente. Olha a categoria do Alex Teixeira. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo Ibe 18. Você tem Vasco 1. Guarani 0. É. O Guarani vai ter que correr atrás do prejuízo. E tenta atacar para aqui com o Isaac. Chegar bem a cobertura. André tocou para Nenê. Nenê já vai essa abertura. Aqui na ponta direita. Buscando o Tubarão. Nas costas da marcação. Linha de fundo. Pediu. Falta é falta. Falta é falta. Falta para a equipe. Falta para a equipe do Vasco. Vem Nenê na cobrança. Bandou lá dentro. Na medida. Segunda trave. Bola passa por todo mundo. E apenas tiro de meta. E a posse de bola 61% para a equipe do Vasco. Vasco vai vencendo por enquanto o placar magrinho. 1 a 0. Mas o suficiente para fazer a festa da torcida. Que acredita no segundo gol do Barão. Tocou para Nenê. Bela bola. Não conseguiu avançar. Chega bem ali a cobertura do Guarani. E arbitragem a ponta final. É isso pessoal. Final de primeiro tempo por enquanto. Vasco 1. Guarani 0. E é isso aí pessoal. E o Guarani já saiu jogando. Vamos lá. Bola rolando. Início de segundo tempo. É o Guarani que vem para cima. Vem em busca do empate. Vem em busca da virada. E aí o Vasco com o apoio da sua torcida vai conquistando os 3 pontos. Vai dando aquela tranquilizada. Pensando no acesso. Aí o cruzamento lá dentro. A finalização. Passa longe do gol. E apenas tiro de meta. Galera o Vasco vencendo. Vai a 45 pontos. Estou gravando esse jogo aqui antes da partida do Grêmio. O Vasco vencendo ultrapassa o Grêmio. Que nesse momento aí. Antes do seu jogo tem 44 pontos. Vamos supor que o Grêmio perca para o Cris e uma. O Vasco vencendo assume aí a terceira colocação na classificação. É o toque na frente. Vem descendo bem o Vasco. Tapa na movimentação. Olha o perigo. Chega bem para ali a cobertura do Vasco. Lançamento lá na frente. Erra na saída de bola o Vasco. Olha o perigo. Vem descendo bem o Guarani. Bruno José recebeu aqui pela direita. Caprichou no cruzamento. Olha o Guarani na trave. Na sobra. Incrível. Salva a zaga do Vasco. A pressão ainda é grande. Bruno José recebeu. Abriu. Bela bola para a Lut. Caprichou no cruzamento. Salva o goleirão. Que defesa. Incrível. O Vasco se segura do jeito que dá por pouco. O Guarani não empata. Está acreditando no resultado da equipe paulista que vem trabalhando. Belo toque na meia. Bruno Miranda abriu para Bruno José. Aí a arbitragem para tudo e aponta impedimento. Posição irregular do ataque do Guarani. Eita. Foi bola na trave. Foi defesaça. Do Thiago Rodrigues. O Guarani acredita no empate. O Vasco tem que fazer o segundo gol para dar aquela tranquilizada. Para aumentar aquela vantagem. Mas quem vem avançando na equipe do Guarani na movimentação. Tentou o toque ali na meia. Não conseguiu. Edmar recebeu. Lançou lá na frente buscando Bruno Tubarão. Não conseguiu a sequência. Mas o Vasco fica com a sobra. Tubarão recebeu. Dividiu. Teve falta. A arbitragem manda seguiu o lance. O passe a frente fica fácil ali para a cobertura de Jamerson. Isaac domina ali pela esquerda. Vem avançando na movimentação. Bruno Miranda não conseguiu aproveitar. Vem trabalhando a equipe do Vasco. Matheus Ribeiro lança lá na frente. Chega firme ali na dividida. E o Vasco vem descendo. Bela bola. Alex Teixeira para o segundo. Essa bola vai sobrando. Corta a zaga do Guarani. Quase, quase o segundo por aqui. Bruno José tocou para Giovani Augusto na movimentação. Bruno Miranda tocou. Isaac recebeu. Tenta trabalhar por ali. Segura. Espera a passagem dos companheiros. Ninguém passou. Caprichou no cruzamento. Nas mãos do Thiago Rodrigues. E sai jogando ali pela direita. Com pressa. Para acionar rapidamente o comando de ataque. Tubarão. Toca atrás. Lançamento na medida para Andrei. Escapa bem um garoto. Cruzamento. Chega por ali a cobertura. Leandro Vilela tenta o toque. Erra na saída de bola. Melhor para a equipe do Vasco. O jogo está aí aberto. O Vasco vai vencendo por 1 a 0. Gol de Alex Teixeira. Assistência do Nenê. Olha a pressão. Está valendo isso tudo não. Falta marcada. Já cobrada. O Vasco também tem pressa. O Guarani vem em busca do empate. O toque na frente. Bruno José acelera trazendo o time em busca do empate. Pode ser o último lance da partida. Bruno José tocou. Recebeu. Bela bola. Giovani Augusto. Tem a movimentação. Escapou bem ali na lateral. Cruzamento veio. Olha o gol. Gol. No Guarani. Para acreditar até o último lance. Para buscar um ponto que pode valer muito na classificação lá na frente. Para continuar nessa luta contra o rebaixamento. É um gol fundamental. Encaixou a troca de passes. Dessa vez não deu para o Thiago Rodrigues. É um empate do Guigui. É um empate do Guarani. Belo cruzamento. A cabeçada firme. Para o fundo do gol. É na última jogada. No apagar das luzes. É o Guarani fazendo a festa da sua torcida. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18. Você tem final de partida. Vasco 1. Guarani também 1. E é isso aí galera. Grande resultado para o Guarani. Observando aí o desenrolar da partida. Resultado ali no último lance. Para buscar um ponto fora de casa. Já para o Vasco. Fica aquele gostinho amargo. Mais um jogo sem vencer na competição. Nos últimos 6 jogos. Foi apenas uma vitória. E o Londrina. Se o Londrina vencer. Pode encostar ainda mais nesse G4. Fechou? Tamo junto galera. Um forte abraço a cada um de vocês. Para acompanhar o desenrolar aí. Desta 27ª rodada. O Vasco que volta a jogar. No próximo sábado. Fora de casa contra o Brusque. Já a equipe do Guarani. Também joga no próximo sábado. Em casa contra o Sampaio Correia. Beleza? Tamo junto. Até mais. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.